A cada dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta e dos planos da viagem do príncipezinho. Mas isso ia acontecendo devagarzinho, cada vez que a gente ia conversando. E foi assim que no terceiro dia, eu conheci a história dos baobás. E mais uma vez, isso aconteceu por causa do carneiro. Porque de uma hora pra outra, o príncipezinho me fez uma pergunta, cheio de dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade, sim. Ah, que bom! Na hora, eu não entendi por que era tão importante os carneiros comerem arbustos. Mas daí o príncipezinho completou. E por acaso, eles também comem baobás? Mas daí eu falei pro príncipezinho que baobás não são arbustos. Eles são árvores grandes, maiores do que uma igreja. E mesmo que ele levasse uma manada de elefantes para o planeta, os elefantes não iam conseguir comer um único baobá. Daí, a ideia de levar elefantes fez o príncipezinho dar uma risada. Ahá, eu ia ter que colocar um elefante em cima do outro. Mas daí ele completou com muita sabedoria. Antes de crescer, os baobás são pequenos. É verdade, mas por que é que você quer que os carneiros comam os baobás pequenos? Ué, e por que não seria? Ele me respondeu como se isso fosse uma coisa óbvia. E eu precisei pensar muito pra conseguir compreender sozinho o que ele tinha dito. É que no planeta do príncipezinho, aliás, como em todos os planetas, tem plantas boas e plantas daninhas. E por isso, tem sementes boas e sementes daninhas. Só que as sementes não aparecem. Elas ficam dormindo lá embaixo da terra até que uma decida despertar. Então ela se espreguiza e coloca um galinho pequenininho pra fora da terra em direção ao sol. Se ele for o galho de uma linda roseira ou de um suculento rabanete, a gente pode deixar que ele cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta daninha, é preciso arrancar logo, assim que a gente reconhece. E lá no planeta do príncipezinho tinham sementes muito daninhas. As sementes de baobá. O solo daquele planeta estava infestado. E se a gente demorar muito pra reconhecer um baobá, a gente não consegue mais se livrar dele. Ele atravanca o planeta inteirinho e perfura tudo com aquelas raízes enormes. E ainda se o planeta for pequeno e tiver muitos baobás, o planeta pode rachar no meio. É tudo uma questão de hábito, me disse então o príncipezinho. Quando a gente acaba de escovar o dente de manhã, tem que fazer a higiene do planeta. Então a gente precisa arrancar os baobás assim que eles ficam diferentes das roseiras, porque eles se parecem muito quando são pequenos. Sabe, é um trabalho meio sem graça, mas não é difícil de fazer. Então um dia ele me disse pra tentar fazer um desenho que explicasse pras crianças essa questão tão importante. Se algum dia eles tiverem que viajar, o príncipezinho me disse, isso pode ser útil pra elas. Mas, às vezes, não tem problema deixar um trabalho pro dia seguinte. Mas quando se trata de um baobá, se a gente deixar pra depois, pode ser uma catástrofe. Eu conheci um planeta que era habitado por um homem muito preguiçoso e ele tinha deixado três arbustos de baobá crescer. E conforme o príncipezinho ia me explicando, eu tentei desenhar o planeta. Sabe, eu não gosto que os meus desenhos fiquem muito catastróficos. Mas acontece que essa história dos baobás é tão desconhecida e o risco que eles representam pra quem se perder num asteroide é tão grande que dessa vez eu fiz uma exceção. E eu fiz um desenho que dizia, crianças, cuidado com os baobás! E foi pra avisar os meus amigos desse perigo tão ameaçador que eu caprichei no desenho. Eu acho que valeu a pena. Talvez alguém pergunte, por que é que nesse seu livro não tem outros desenhos tão elaborados quanto esses desenhos de baobás? E a resposta que eu dou é simples. Eu tentei, mas eu não consegui. Na hora que eu desenhei os baobás, eu só queria dar esse recado com muita urgência. E aí Obrigado.